Eu não sei explicar, velho. Mano, tá muito frio na barriga essa porra. Chama, mano. Chama. Isso é louco, tá provadíssimo, mano. Da hora? Eu sou um cara chato, que você sabe se perder o CD da concorrência, hein, filho. Se lama da concorrência. Não, aqui é território neutro, negócio de coisa boa. Guaraná é meu brother das antigas. Chama, chama. É um prazer levar você a andar no rolê. Antes de carro é nóis, amizadeira. Estamos de volta aí, Guaraná, graças a Deus, dando rolê de volta. Sim, fazia muito tempo que a gente trocava ideia. É nóis, mano. É um prazer. Valeu mesmo. Fechou a cueca aí ou não? É. Que que é um peido pra quem tá cagado? Ô, Guaraná. É nóis. Aí, ó, chegamos então aqui no encontrinho. Cê é louco. Respeita o Guaraná, filho. Aí, ó, rapaziada. Então, vou mostrar aqui pra vocês o pezinho do Guaraná. Cê é louco. Eu fico imaginando o que que tem que ter pra andar com cê na rua, hein, Guaraná. Só Porsche. A gente assusta bastante coisa, velho. Só Porsche pra cima, fi. Juro mesmo. Os caras vai zoar aí. Eu tô falando de up andar com Porsche, mas é isso. Tá falando groselho. Não, mas se for Boxster, não tá falando groselho não. Não tô. A Boxster... Até a Caimã, velho. A Caimã, uma irmãzinha. 718. 320 roda. 320 roda. Se você, sendo eu e tem uma, contato no chat do Silvana. É isso. Manda no meu direct, aqui, ó. Manda pro Portugal. Daora, rapaziada. Então, é isso aí. Speedzinho do Guaraná. Do Felipe. Mais conhecido como Guaraná. E é nóis. Bora aí curtir o encontrinho. Cês viram já o interior. E agradece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O praia O praia Oi lindão E aí bebê Tá bom? Tá bom aí cê Tá bom Olha aí rapaziada Mais um upzinho aqui Outro upzinho Olha rapaziada Chama Já já vai ter uma galera começar a acelerar Quero ver hein Leisão Essa vez aí eu vou dar uma esticadinha Chama Os caras estão querendo me enfiar Pra dar um rolê no up aí fortão Vamos ver Do Guaraná estão falando Olha rapaziada Tamo com o Guaraná O brabo O homem Chama Esteja em 3 single turbo mais forte Agora não Os caras falaram? É Hoje em dia não tem a 200 né É Aí sim hein mano Tem a 200 O carrinho do moleque é É É Venenoso Mas é normal Não de uso Tá montadinho É do dia a dia É É o que eu uso Chama lá Expedizão Parece Vamos aí ó Tá eu e o Guaraná aqui então Vamos dar um rolêzinho no carro dele Vai levar a Zilão pra dar uma volta Vamos ver hein Tamo devendo faz tempo essa né Valeu aí mano Tamo jando Tamo junto cara Os caras falaram que vai me assustar aqui hein mano Bora De jeito nenhum Tá na porra agora Nada do céu velho Que porra é essa irmão Pegou no puta que pariu Deu medo já Então já Tá feito já Puta que pariu Parece um foguete velho Ah é um up Nossa mano Eu fui empurrando o pé no assoalho E as costas no banco A gente não espera né Que vai vir isso Caralho velho Que porra é essa Eu achei que você não ia nem frear ali mano Não Feio Uma buiazinha também Normal Anda normal Você é louco Deixa eu filmar minha arma Então tamo dando uma voltinha aqui Vamos ver se o celular não voa Pra fora da janela né Porque a emoção é tanta Se não foi inchado Eu ia esperar um pouco Você tá com a janela aberta? Tô Porque mano É tão rápido que eu fiquei com medo De deixar a janela aberta 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 Tá porra agora não Isso aqui é um stage 5,6 velho Que isso velho Isso aqui é o TR1 Quatro vezes mais potência o bagulho Você é louco Cinco, seis Três né É Cinco, três vezes mais É até mais velho É Roda né É Quantos cavalos tem roda? A passada na ML última vez Deu 306 306 Dá uns 350 a motor Você é louco Ó a gente fez uma Porsche Pra vocês terem noção Deu 399 e roda Uma Cayman S O do moleque tem 300 Roda num up Que pesa bem menos Tem cilindro Caralho TRIP POWER Da hora Eu também tenho up Mas tô no upzinho Tá no estágio 2 Aí o Guaraná falou Que ia me levar Dá um rolê aí Tamo aí Tamo vendo novas experiências Chama Da hora demais Fica porra Galaná Freca caralho Filha da puta Fica porra Nossa não dá Mano dá muito medo Não é louco rapaziada Nossa Caralho Caralho Guaraná Sessão Medo da noite De quinta-feira Chama rapaziada O pão O bagulho anda Nunca andei num up tão forte Eu assim Nunca andei num up tão forte Assuma aí Guaraná Eu lembro quando Guaraná tinha estágio 3 Normalzinho ainda na época Agora o negócio é diferente Guaraná Agora ficou É o que eu falo rapaziada Tem que cuidar do carro Não é só pegar e sair morrendo Tem carro que é pra dia a dia Esse aqui é o carro do dia a dia Por mais que pareça Incrível que pareça Não é carro do dia a dia Guaraná É o que eu tenho É o que eu tenho Carro montadinho Tá ligado rapaziada Cheio de bagulhada aqui atrás É isso Então os upzinhos Permite isso com muita potência Isso é a diferença do up Tamo junto aí então É isso Agradece mais uma aí Guaranazão Tamo junto Prazer Valeu Olha aí no up do Guaraná O single turbo mais forte 100 a 200 É isso aí Mais rápido do mundo Do mundo Esse moleque é bravo Respeita Essa aí É pra deixar registrado Rapaziada Um abraço É nós Nossa Tem freio rapaziada Respeita caralho Eu achei que nós ia varar aqui Não vara não Não conhece É que mano Acelera tanto velho Que tipo quando você vê Você já tá lá em cima do bagulho Sério Vamos voltar pro nosso rolê automotivo Tamo aqui em Americana Rolê da hora A molecada chama Agradece aí o rolê Agradece o rolê da ASB Racing ASB Racing A molecada do grupo Olha lá Boneca, camisetinhos Boneca, camiseta, blusa Todo mundo uniformizado É isso Galera top Os caras são gente boa Me convidaram aí pra colar Colei Aí o Guaraná colou dessa vez Voltei Porque foi muito da hora Os caras são simpáticos aí Receptivos Então quem quiser ir Toda quinta-feira A partir das 19h30 Normalmente estamos aqui na Autozone Tá bom? Valeu É nóis Olha lá o Guaraná Como que vai? Os caras são gente Associação Cára Coloque A Obrigado.